e gostar daquele vídeo lá né ele vem desse curso aí ó meu curso cozinhando a medição você entra em licial.com e acessa o que que tem no curso é tem em box cara tem sim e muito viu então começando pelo basicão então nesse básico a gente vem compressor gate side chain olha lá separação de bandas mid side é porrada esse mid side aqui beleza vou voltar na categoria então você viu o tanto de vídeo que tem no basicão beleza pra você ter uma idéia aí a gente tem mixagens mixagem pra caralho vou clicar nesse aqui pra você ver quantas quantos vídeos tem em cada sessão cara olha aí velho em cada sessão eu tô passando ainda tá os vídeos só daquela daquela categoria que eu cliquei cara tá vendo aqui tá vendo tudo tudo isso daqui será que vai acabar um dia acabou graças a deus volta por categorias aqui bicho eu cliquei em um desses aqui só tá aí tem isso tudo aqui ó multiplica por isso tudo aqui cara aquele tanto de vídeo lá tem uma sessão só sobre mid side isso aqui é uma loucura para você tá para ir para masterizando aí aqui são os arquivos de downloads para você poder baixar os arquivos e treinar não interessa o que eu uso cara você vai usar o seu programa sacou porque você vai aprender o processo aí tem um custo de protu só que doideira a mas eu não não tenho pra tudo então foda-se ignora só essa só essa coisa aqui só isso aí é um curso tipo assim acabei de chegar no protu só como é que eu faço então a parte aí tá um curso que era parte esse curso tá incluído aí tudo tem convidados são pessoas amigos meus que eu chamei para falar sobre captação e mix também Tostói grande Tostói queridíssimo tem o Vinícius Junqueira e Tostói né de convidados aqui é bom tá na página 2 né aí cara aonde tá aquele vídeo tá vendo mais gravação de baixo gravação de bateria Forest Lab 2022 aquele vídeo que eu postei no YouTube do Policarpo é um dois né de todos esses vídeos aqui cara todos os vídeos que você tá vendo aqui na frente são oito músicas que a gente fez oito músicas você viu só um né a música 2 música 3 vai vir música para caralho tem do velho moço gravando mixando a mix final cara eu todos os vídeos são daquele naipo são vídeos grandes mostrando a captação a mixagem a masterização finalização da mixagem né desde o início cara desde quando a banda pisou aqui no estúdio cara é insano insano o tanto de coisa que tem postado aqui sei lá quantos anos 10 anos que tem que eu possa esse negócio deve ter cara então vi o curso inteiro disso eu acredito que não vale assim os mil e duzentos conto que a gente pede mas a gente faz uma promoção para poder pô para poder levantar uma galera mesmo para entrar ali por duzentos e noventa reais cara você ainda divide isso aí de 12 vezes você quiser velho tipo assim é anual né a parada é anual né a parada é anual para você poder conseguir ver pelo menos 10 por cento desse negócio que eu duvido que você vai assistir tudo isso igual falei de novo o processo é muito importante é um curso de áudio não é um curso de Pro Tools tem curso de Pro Tools ali no meio tem um curso de Pro Tools no meio desse curso tem um curso Pro Tools ali mas é um eu a o curso é sobre mixagem então se eu vou usar um gate na caixa você vai usar o seu gate na caixa pode ser analógico pode ser digital pode ser de plugin nativo pode ser um plugin fodaço que você comprou agora pode ser do plugin grátis interessa interessa tem que usar inteligência cara é um curso para você sacar o processo ali como eu vou arrancar o som daquela caixa o que que eu eu vou buscar eu acho que a coisa mais importante por último é que a gente não grava sempre né todo dia pessoas incríveis músicos excelentes que não tem que fazer nada então o curso aborda muito isso também são músicos amadores velho pessoas que trabalham e vão lá e grava o disco deles então a gente tem que lidar com uma porrada de coisa né que tem que se virar cara tirar leite de pedra ali então tem muito processo assim muito processo de tirar leite de pedra descascando o plugin descascando a edição também que é muito importante na parte do curso do Pro Tools tem sobre edição então você pode aplicar no seu programa usando os mesmos conceitos né mas é a edição da melhor forma mais natural possível né e também sem perder muito tempo no caso né enfim aproveita bicho são muitos anos de trabalho muitos anos de evolução minha em cima de muita banda então tá tudo aí na sua cara em inicial.com né a gente se vê lá no foco em cozinhando na foco em mesa de foco em som tá tudo aí